Música A Câmara Municipal homenageou um grupo de pessoas que atuam em ações de prevenção à criminalidade na cidade. Por iniciativa do vereador Marcão da Academia, tutores do programa Vizinhança Solidária, Polícia Militar, representantes dos consegues e educadores receberam o diploma em reconhecimento às ações de prevenção nos bairros. É uma justa homenagem a um programa que tem dado certo, que tem unido a comunidade de bem com a Polícia Militar e tentado buscar melhorias de segurança, na segurança pública do nosso município. E é um programa que também já se expandiu por outros estados, a gente tem visto que tem dado muito certo. Então em São José nós estamos com mais de 250 ruas e os índices de criminalidade, principalmente os que têm implantado esse programa da Vizinhança Solidária, tem caído muito. Então a gente tem que valorizar isso. E o assunto segurança também é matéria em sala de aula. Alunos do nono ano da Escola de Ensino Fundamental Antônio Palma Sobrinho criaram o aplicativo Onde é Seguro e a iniciativa dos estudantes foi reconhecida no plenário Mario Shows. O aplicativo tem vários links, várias áreas. Um deles é onde tem o BO Online, que encaminha direto para a página da segurança. Segurança pública, que pode fazer o boletim online, tem os links de números de emergência, tem um link que é as ruas, os mapas das ruas, mostrando a segurança ou insegurança das ruas, iluminação, várias outras coisas que estão dentro dessa parte de mural, que é a parte do mapa, do aplicativo. Eu me sinto muito feliz, eu fico sem palavras porque me esforcei muito com o meu grupo e estar aqui hoje, eu fico muito feliz de estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Para o Tenente Coronel Ulisses Antônio da Cunha Pereira, o envolvimento da comunidade e o comprometimento da Polícia Militar e da Prefeitura são fundamentais para o sucesso no combate à violência. A Polícia Militar, sozinha, ela não vai conseguir promover a segurança para toda a sociedade. Nós precisamos que a sociedade se conscientize disso e perceba que aquela área é sua, ele tem que criar aquele sentimento de pertencimento e zelar pela sua própria segurança. E é isso que essas pessoas fazem com dedicação, com carinho, com toda a preocupação, de forma estrutural e gerar sim qualidade de segurança pública, gerar sim uma sensação de segurança a toda aquela população e as estatísticas provam isso. Com a ajuda dessas pessoas, com a observação dessas pessoas, nós temos multiplicado os olhos da Polícia Militar e de toda a segurança pública. Tudo quanto é parceria, tudo quanto é união de esforços em prol da coletividade é válido. E a Vizinhança Solidária, o próprio nome diz, solidariedade entre vizinhos é uma forma de união. E trazendo a população para dentro da Câmara, aproximando a Polícia Militar, então unidos somos mais fortes e fazemos a força. O programa Vizinhança Solidária, desenvolvido pela Polícia Militar desde 2013, tem o objetivo de incentivar a prevenção primária, melhorar a segurança pública local, e estimular a vizinhança a adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o policiamento. A solenidade que lotou o plenário da Câmara contou também com a apresentação da banda da Polícia Militar. A solenidade que lotou o plenário da Câmara contou também com a apresentação da Câmara que a apresentação daszystária é um objetivo de ajuda. Ande to a verdade e à diferentes serviços de comunicação... Legenda Adriana Zanotto